E é isso, pessoal! Aqui é a Carol Adela, fã do Tarário, e hoje eu vim falar sobre a nova série do Netflix, Glow. Já vou logo dizendo que eu não vou contar nenhum spoiler aqui. Eu vou só trazer as minhas impressões sobre a série que eu vi semana passada, naquela velha maratona que a pessoa não consegue parar de ver todos os episódios até chegar ao final das séries. Pra quem não viu nada ainda sobre a história, ele vai contar a história de Glow, que realmente foi um programa de televisão dos Estados Unidos, ali, do final da década de 80, mais ou menos, onde pegava atrizes e votavam para lutar, luta livre. Apesar de ser uma história verídica, né, porque, enfim, de fato o programa desistiu, todas as personagens são fictícias, então a gente vai conhecer meio que como é que se deu o programa, só que todas as personagens, elas de fato não existiram. Primeira coisa que chama bastante atenção é que boa parte do elenco, na verdade, quase todo o elenco é feito por mulheres, né. Todas as personagens, principalmente as que estão ligadas diretamente à luta livre, são mulheres, o que dá uma representatividade muito grande à série. A gente tem uma protagonista, Root, que ela é uma atriz que tá super frustrada porque ela não consegue papéis bons, porque ela não consegue emprego, e ela está bem mal de vida, assim, de dinheiro. E aí ela, um belo dia, recebe uma ligação de que tem uma produtora que tá atrás de mulheres fora do padrão de Hollywood e está recrutando garotas. E aí ela, tá, tudo bem, vou, né, não tem o que fazer da vida. Quando chega lá, existe só um ringue e várias mulheres bem diferentes entre si que também não sabem o que tá se passando. E aí quando chegam lá, elas descobrem que elas, na verdade, estão sendo recrutadas e vão passar por terrestes pra compor o elenco desse programa de TV. Logo no início, ela pergunta a Sam se elas são atrizes que vão interpretar lutadoras ou se elas vão ser as próprias lutadoras. E aí eles respondem, sim, é isso mesmo. E aí ela fica confusa, mas ao longo da história ela vai conseguir entender o que vai se passar e ela é uma pessoa super dedicada e que leva as coisas muito a sério. Então a gente vai encontrar uma parte muito cómica dessa personagem ali nesse diálogo com esse diretor e com o diálogo com as outras meninas, o que deixa a série um pouco leve. Isso acontece, logicamente, porque é uma série de comédia, só que dentro do roteiro existe uma pitada muito forte de ironia, né, que vai completamente contra estereótipos ou rótulos, né, que geralmente são colocados pela sociedade, o que é muito legal. Eles conseguiram trazer um tom muito bacana ali entre o cômico e o irônico, só que sem parecer uma coisa muito clichê. Além disso tudo, existe uma pitada muito forte de drama também, porque a Ruth e sua melhor amiga, que também é atriz, elas vão ter ali uma treta, né, porque sempre vai ter uma treta. E de certa forma, ela também acaba se envolvendo nessa trama ali do Glow, né, e essa parte eu não vou mais pra contar o porquê e como é que se dá, porque aí já é um pouco mais pra frente. Um ponto negativo que eu encontrei de cara na série foi porque, pelos trailers, eu imaginava que ia ser uma coisa mais sobre o programa em si, a produção, como é que se deu e tal. Só que essa primeira temporada, na verdade, é muito a pré. é elas se conhecendo, elas começando, né, toda essa questão de tentar entender como é que eles vão fazer isso, todas as dificuldades de produção e serem mulheres na década de 80, e muito preconceito, e a indústria da TV em si, né, de não querer aquilo, de ser uma novidade. Então a gente vai encontrar muitos desses problemas nessa primeira temporada, e aí o programa em si a gente já vai começar, eu acho que provavelmente vai ser alguma coisa de conteúdo pra segunda temporada. Uma coisa curiosa sobre a série, que durante a primeira temporada, eu inconscientemente comecei a comparar com Orange, foi a protagonista, em alguns momentos eu gostava muito dela, e em outros momentos eu odiava, gente, essa mulher é muito exagerada. E o fato de existir uma trama entre elas, mas a série, ela em nenhum momento faz aquele sistema de flashback, a gente não conhece a história delas antes da Luta Livre. Comecei a comparar um pouco com Orange, até pesquisar um pouco mais sobre a série, e descobrir que boa parte da equipe de produção de uma é igual à outra. Ou seja, está tudo explicado, minha gente. Assim, tem muitas coisas que se entrelaçam, apesar de serem contextos completamente distintos, mas existem coisas como representatividade feminina, que conversam muito ali entre as duas séries. Então quem gosta de Orange, provavelmente vai gostar. Não em termos de história, pra deixar bem claro, né, porque enfim, é outra ambientação, é outra linguagem, é outro tom, mas no roteiro ali a gente consegue ver algumas coisinhas em comum, em termos de temas, assim, de maneira geral. No final das contas, não foi das séries mais fortes, assim, que eu já vi na minha vida, mas foi uma série que eu achei extremamente importante, que eu acho que acertaram bastante, principalmente nos tons das coisas, em termos de comédia, em termos de drama, em termos de ironia, e que com certeza faz muita diferença quando traz todo um elenco majoritariamente feminino, né, pra trazer questões e dar umas cutucadinhas ali, né, sobre o que a gente produz e o que a gente vem produzindo nos últimos tempos. As retações fazem muita diferença na série, porque a gente consegue ver a construção, a evolução dessas personagens de uma maneira muito massa. Elas começam de uma forma um pouco mais tímida, e aí aos poucos a gente vai conhecendo todas as camadas, né, dessas personagens. O que acabou ficando legal é essa questão da pré-produção do programa, porque a gente consegue conhecer essas personagens de uma forma muito profunda, assim, não é uma coisa superficial, né, mas a gente consegue conhecer eles de uma forma show de bola. Pra quem gosta, pra finalizar esse vídeo, pra quem gosta, né, desse tema, pra quem acha legal, principalmente essa ambientação dos anos 80, que, ah, outra coisa que é muito importante, figurino e direção de arte, meu Deus do céu, Netflix sempre arrasa, sério, meu Deus do céu, sensacional. Então pra quem gosta desse tema, pra quem acha que... Quem quer se divertir também, porque é uma coisa bem comédia, assim, bem leve, mas que também gera... não é uma coisa leve por leve. É uma leve, mas que traz algumas reflexões bem bacanas. Então se você gostou desse vídeo, dá um joinha, que ajudou muito a nossa divulgação. Não esquece de acompanhar o canal e as coisas que vem por aí. E deixa aqui embaixo se você já assistiu, se você gostou, se você não gostou, inclusive. Porque ainda não encontrei opiniões negativas, então eu também tô atrás de pessoas que não gostaram da série, pra gente criar essa discussão e comentar mais sobre isso. É importante dizer também que eu fiquei muito feliz com a produção, de maneira geral, dessa série, porque, enfim, coisas desse tipo precisam ser produzidas, né, precisam ser assistidas, precisam ser discutidas e, principalmente, precisam trazer essas representações diversas pra que todas as mulheres, na sua diversidade, consigam se ver representadas e se identifiquem com essas histórias. Valeu! É só dali pra frente. E o que que a... E o que que a Luta Livre trouxe ali na... Só dali pra frente. Ah! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.